Tem sido bastante intenso desde ontem, as pessoas chegaram muito cedo na fila, às 14 horas de domingo foi a primeira pessoa que chegou. Nós atendemos ontem, a partir, a gente até antecipou o atendimento a partir das 7h30 da manhã. As matrículas vão até o dia 16 de dezembro. O zoneamento atendido pela portaria de autorização da escola é Morro do Bufo, Morro Fontana, Morro Jabaquara e Jabaquara. E a partir das vagas remanescentes, no fundamental, a partir de 6 de janeiro e infantil, a partir de uma data que ainda vai sair no DO, nós vamos atender todos os outros bairros. Quem não conseguir vaga nas outras unidades e as vagas remanescentes aqui serão atendidas. É muito bonito a escola. Moro aqui do lado, muito pertinho, acesso rápido. Ver o meu pequeno aqui que vai estudar em uma escola modelo, ótimo, expectativas as melhores possíveis. É bom pra mim, né, porque dá pra trabalhar, né, vou trabalhar sossegado, porque é ruim, né, deixar com, assim, gente de fora, né. E aí, como surgiu essa oportunidade, né, de colocar aqui, eu vou tentar. E aí